Eiei anuncia edições de físicas de Apex Legends sem disco? Bem, essas e outras informações vocês vão conferir agora. Eiei, ae pessoal, beleza? Eu sou o Dogra, fazendo mais um vídeo aqui para vocês, tá? E como eu já disse no início, a Eiei não vai lançar a versão física do Apex, mas não terá uma versão sem disco. Mas calma aí. Bem, a Electronic Arts, ou mais conhecida como Eiei, ela anunciou que no dia 18 de dezembro, a partir de 18 de dezembro, você vai poder fazer as compras da versão física do Apex, beleza? E os valores delas, eles só disponibilizaram em dólares, tá? Ela vai custar 20 dólares. E não sabemos ainda se vai haver uma versão aqui para o Brasil, tá? E eles vão ser em duas versões, tá? Tem a edição da Lifeline e a edição do ou da Bloodhound. Aí vai depender de como cada um acha, se é homem, se é mulher, mas enfim. Por sinal de masculino ou feminino? Bem, a edição da Lifeline, né, ela vai vir, né, além da miniatura da própria personagem, né, que vai ser muito legal, vai ser muito legal ter isso aí. E se torna uma edição de colecionador, né? Enfim, vem a personagem Lifeline, aí em game, tá? Agora em game, você vai ganhar uma skin lendária da Lifeline, que é a Guardian Angel, ou Guardian Angelical? Anjo Guardião? Anjo Guardião. Você também vai ter a skin lendária para Flatline, tá? Você vai ter um banner exclusivo, muito legal. Vai ter uma badge também, exclusiva, e mil Apex Coins, beleza? Essa é a versão da Lifeline. Já a versão da Blood, ou do Bloodhound, vem a miniatura do personagem com a skin, tá? Do, do, desse, desse pacote, esse bando. E aí você vai ganhar, em game agora, a skin lendária da Bloodhound, The Intimidator, a skin lendária para Prowler, tá? Você vai ganhar um banner exclusivo, uma badge exclusiva, e mil Apex Coins. Tá, porque o preço tá, 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 assim, tá legal até, assim, 20 dólares. Vamos converter, imagina, se fosse, chegaria aqui uns 80 reais. Um pouquinho salgado para uma versão que nem disco tem, mas se torna colecionador, né, cara? Porque não vai te ajudar em game, né? Porque é cosmético a estátua. As imagens, né, tanto da edição da Bloodhound quanto da Lifeline são muito bonitas as skins, né? E eu acho que, assim, para quem quiser, acha que, ah, poxa, eu quero comprar, porque isso e aquilo, cara, vai e compra. É, assim, num, o que, mil, tu compra o que? Mil Apex Coins? Com mil Apex Coins, tu compra um passe de batalha, né, se a pessoa não tem. Consegue comprar, ainda vai ganhar mais skins, né, dependendo do personagem que você escolher do bundle. Aí você tem a skin para arma, o banner e a badge e tal. Eu acho que é legal, mas tem que esperar, para quem quiser comprar, esperar até 18 de dezembro, no mínimo. Que é a data do lançamento que eles anunciaram aqui. Beleza, pessoal? Era um vídeo bem curtinho mesmo, era só para poder dar uma passada aqui, só para avisar vocês, falando sobre isso. Só para não deixar passar em branco. Se vocês querem que eu traga mais notícias de Apex ou de algum outro jogo, tá? Deixa aí nos comentários, beleza? Vai ser muito importante saber a sua opinião. Então, bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu like, tá? Compartilhe esses vídeos. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Tudo de melhor, sempre muito, mas muito obrigado por tudo. Beleza, então, valeu, falou e até mais. Fui! Fui! Fui!